Colegas profissionais de saúde, nós estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco com todos vocês que fazem o sistema de saúde do Ceará, que trabalha em todas as regiões, todos os hospitais, todas as áreas de atendimento ambulatorial, todas as policlínicas, todas as UPAs, enfim, nós que fazemos o sistema de saúde juntos, municípios e estados. Nós entendemos que a colaboração do estado é fundamental para que nós enfrentemos da forma mais adequada possível um possível aumento do número de casos de dengue. Nós sabemos que nesses períodos chuvosos esses casos tendem a aumentar e é necessário cada vez mais estar alerta para os sintomas que chamam a atenção das doenças e, principalmente, seguir os protocolos, reconhecer o risco de cada paciente para que a gente possa usar a terapêutica adequada. Para isso, a Secretaria de Saúde, que trata de políticas públicas, estará realizando oficinas, plano de comunicação, web conferências, disponibilização de vídeos por via WhatsApp para ajudá-los a enfrentar esse momento. Além disso, nós vamos disponibilizar uma segunda opinião, ou seja, uma segunda opinião com especialistas da área para que ele possa ajudar na condução do caso e, evidentemente, dividir responsabilidades. Eu gostaria de pedir ainda mais a vocês o engajamento de todos, que já tem sido muito no sistema, e pedir a vocês que façam comunicação da área de trabalho. É fundamental o estado estar, não só para colaborar, mas também participar junto com vocês, participar junto com os municípios e as diversas regiões dessas ações. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto